Sete pessoas morreram no tumulto do lado de fora do aeroporto internacional de Cabu, no Afeganistão, enquanto tentavam desesperadamente uma chance de sair do país ontem. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. Entre as vítimas está uma criança de dois anos. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden pediu reforço às companhias aéreas para acelerar a volta para casa de americanos e a saída de afegãos aliados do governo nos últimos 20 anos. A aparente calma em volta do aeroporto de Cabu veio com um preço alto. O Talibã que controla a área fez disparos para organizar em filas a multidão que tentava uma chance de sair do país. A violência não poupa nem as crianças. Sob imensa pressão, Joe Biden voltou a defender a decisão de encerrar a atuação americana no Afeganistão. O presidente americano disse hoje que civis e tropas ainda enfrentam o risco de ameaças terroristas, como do braço afegão do grupo Estado Islâmico. E afirmou que os militares ampliaram o perímetro de segurança em volta do aeroporto. Isso permitiu que 11 mil civis afegãos e cidadãos americanos fossem retirados do país em menos de 36 horas. Elevando para 28 mil o total desde 14 de agosto. O governo americano convocou o reforço de seis companhias aéreas. 18 aviões comerciais vão transportar para Europa e Estados Unidos civis que chegam a bases aéreas no Catar, Emirados Árabes e Barém. Esses países recebem os voos de Cabul e já operam perto do limite. Só duas vezes na história, os Estados Unidos convocaram aeronaves comerciais para operações militares. A primeira foi durante a Guerra do Golfo em 1990 e a segunda durante a Guerra do Iraque em 2002. Com isso, Joe Biden tenta mostrar que está usando todos os recursos disponíveis para retirar estrangeiros e colaboradores civis do Afeganistão. Enquanto muitas vidas ficam nas mãos do regime do Talibã, outras começam numa rota sem destino definido. Uma refugiada do Afeganistão entrou em trabalho de parto durante um voo de resgate e teve complicações. Numa tentativa de estabilizar a saúde da gestante, o piloto diminuiu a altitude para aumentar a pressão dentro da aeronave. A manobra deu certo. Momentos depois, em terra, militares trouxeram ao mundo uma menina. A bebê e a mãe passam bem.